Olá meus amores, hoje eu vim fazer pra vocês uma make que se chama Cut Crease Eu vou começar com a minha base da Zamp, que eu estou amando ela, ela tem efeito Mara E eu venho com o meu pincel também da Macrylan, que ele é o Kabuki chanfrado, que vocês já estão cansados de me ver usando E eu venho aplicando a base por todo o meu rosto Eu aplico a primeira camada e depois eu venho aplicando só um pouco aí nas áreas das olheiras Porque eu odeio essa parte, sabe, que ele está me incomodando bastante E eu aplico também um pouquinho no pescoço pra poder ficar o tom tudo igual Lembrando meus amores que a cor da minha base é bege claro Em seguida eu venho com o meu pente e escova para cílios e sobrancelhas da Macrylan E venho penteando todos os meus pelos da sobrancelha pra deixar tudo alinhadinho quando eu for corriguinha Daí eu venho com esse meu trio de sombra para sobrancelhas da Ruby Rose, o meu Anacor 01 E com esse pincel chanfrado para delinear da Macrylan eu venho fazendo a correção das minhas sobrancelhas Daí eu acerto o final das minhas sobrancelhas Aplico bem aí no início, mas não deixo tão marcado, então eu não pego nenhum produto Já com o pincel sujo mesmo eu vou dando aquela esfumada pra poder não ficar tão artificial E na outra sobrancelha eu faço a mesma coisa, tá meus amores? Aí eu vou aplicando o produto, trazendo sempre pro final da sobrancelha E aí no início eu deixo sem nada, depois com o pincel sujo mesmo que eu venho pegando e venho dando aquela esfumada Aplicando o produto, pra não ficar tão artificial igual falei pra vocês lá atrás E agora com o meu lápis corretivo da Jasmine eu venho fazendo a correção das minhas sobrancelhas Vou fazendo aquele recorte meninas que vocês já sabem que vai ser o molde das minhas sobrancelhas Porque isso aí deixa um acabamento bem mais prático, fica lindo E ainda por cima fica com aquela cara de sobrancelhas que você acabou de fazer agora Lembrando que a minha cor desse corretivo é a 02, tá? Daí eu venho espalhando o produto com esse pincel duplo chanfrado e sombra da Macrylan E daí eu venho limpando aí as áreas onde eu apliquei o corretivo E na outra sobrancelha eu faço a mesma coisa, meus amores Vocês podem ver que eu já venho espalhando o produto e mesmo tempo mesclando ele junto pro tom da minha base E agora com o meu pente escova para cílios e sobrancelhas eu venho penteando todos os meus pelinhos Pra garantir que eles vão ficar ali por mais tempo e tirar qualquer marcação possível E pra começarmos a make de hoje, meus amores, eu vou vir com o meu corretivo da Ruby Rose E vou estar aplicando ele por toda a minha pálpebra móvel e espalhando com os dedos mesmo, tá bom? E com esse meu du de sombras, que ele é da Natura Com essa cor que ele é tipo um terracota Eu vou vir com esse meu pincel para esfumar da Macrylan E vou fazendo a aplicação do produto aí no meu côncavo Vou marcando bem, mas pegando pouco produto pra poder não ficar aquela coisa tão marcada E depois de ter esfumado, eu venho com mais um pouco da sombra pra poder dar mais continuidade às cores, tá bom? E no outro olho eu faço a mesma coisa, tá meus amores? Vou esfumando bem e depois eu vou aplicando mais produto pra poder ir fazendo a construção das sombras E com esse pincel duplo e chanfrado e sombra da Macrylan Eu venho aí tirando as possíveis marcações E deixando essa sombra mais um pouquinho suave Levando sempre aí pro finalzinho do côncavo E com essa paleta aí da Ruby Rose Eu vou vir com esse tom de marrom Que é um tom de marrom bem diferente E com esse meu pincelzinho aí da China mesmo Eu vou marcando aí o meu côncavo Dando uma profundidade a mais a essa sombra Esfumando bem, tá meus amores? Eu vou vir agora com a minha sombra em pó cristal da Playboy Que é um tom de cobre E com esse meu aplicadorzinho aí Eu vou aplicar a sombra aí por cima desse marrom Que eu tinha aplicado só pra dar uma profundidade E porque também eu não quero que essa sombra fique tão opaca E com esse pincel de esfumar eu venho esfumando um pouquinho Só pra poder não ficar tão marcado E agora com esse meu corretivo da Ruby Rose Com o próprio aplicador dele Eu vou fazendo o corte aí do nosso cut crease E eu venho aí tentando fazer o mais certinho possível Então vocês vão com calma aí devagarzinho que vocês conseguem Venho agora com aquele pincel da Macrylan Só limpando aí esse corretivo Tirando as possíveis marcações E depois venho com mais um pouco do corretivo Só pra poder ficar bem mais firme E bem mais branquinho Volto aí com a paleta da Ruby Rose E com esse outro tom de marrom E com esse pincel da Belize Que ele é super precisivo Eu venho aí com essa sombra E vou dando uma escurecida aí no côncavo Que é onde a gente fez o recorte aí com o corretivo Vou criando um degradê fazendo a fusão de sombras E fazendo que o olhar fique mais profundo Venho com mais um pouco de corretivo Só pra poder fixar bem a próxima sombra E com essa outra sombra em pó cristal da Playboy Que é um tom dourado Eu venho com esse aplicadorzinho aí E vou aplicando a sombra, tá meus amores? Volto com aquele pincel da China Que eu vou utilizar ele como língua de gato E junto com aquela sombrinha que é um cobre Eu vou pegar e vou fazer uma fusão aí entre essas cores aí Só pra ficar um degradê mais bonito E com esse pincel aí de esfumar Eu venho tirando um pouquinho da marcação Com a paleta da Ruby Rose E com a sombra branca Eu venho aí fazendo aí abaixo das sobrancelhas Que é a iluminação que eu tinha esquecido de fazer lá atrás, tá meus amores? Agora vem a parte que eu amo Que é o delineador Eu vou estar utilizando essa caneta delineadora Eu não sei pronunciar o nome dela aqui, meus amores Mas eu vou deixar listado no bloco de informações pra vocês E para máscara de cílios Eu vou estar utilizando essa aí Que é a da Dyliz Extra Longo e Curvado E meus amores Vocês não sabem o que vocês estão perdendo Essa máscara de cílios é maravilhosa Maravilhosa de verdade Eu não estou fazendo nenhuma propaganda, tá? Porque eu nem estou recebendo pra isso Mas se a Dyliz quiser fazer uma parceria Eu estou aceitando E com essa outra máscara para cílios Da Dyliz Que é a Power Efeito Boneca Eu venho passando mais uma camada E como cílios postiço Eu vou estar utilizando esse da Miss Strange Que é a numeração K26 E para fazer a aplicação dos cílios postiços Eu vou estar utilizando a cola para cílios da Macrylan Eu utilizo também uma pinça para me ajudar na aplicação dos cílios, tá? Meus amores E para a iluminação do meu rosto Eu vou estar utilizando esse corretivo da Ruby Rose Vou usar primeiro essa forma em bala Vou iluminar aí abaixo das olheiras Aí no nariz também Aí no arco do cupido No queixo e na testa Lembrando que a minha numeração desse corretivo é a 07, tá? Meus amores Com a minha esponjinha bem sujinha Eu vou fazendo a aplicação do produto aí Dando batidinhas, tá? Meus amores Acabando de fazer a parte dos olhos Eu venho para o arco do cupido Passo para o queixo E no nariz, claro Para deixar aquele acabamento bem fininho Que eu adoro E na testa Volto com o corretivo Mas com a parte líquida E vou fazendo a aplicação aí Dos pontos de iluminação Daí aqui eu faço a mesma coisa, tá? Meus amores Só vou aplicando o produto Dando batidinhas até terminar Viu que diferença dá, meus amores? Não liga para esse efeito fantasma não Que depois fica tudo uniforme, tá? Venho com o meu pó compacto da Bella Femme O meu é a cor 1 Eu estou amando esse pó compacto Porque ele é bem fininho E foi super baratinho, meus amores Daí eu venho aplicando Nas áreas das olheiras Fazendo aquele efeito backing Eu acho que é assim que se pronuncia, meus amores Eu não sei Mas é fazendo aquela técnica Das gringas Que fica um efeito super iluminado Mara Venho com outro pó compacto da Bella Femme Que é a na cor 12 E com o pincel Kabuki angular da Macrylan Eu vou utilizar para poder fazer o contorno Daí vocês vão fazendo o contorno Naquele ritmo de vai e vem Em movimentos circulares Levando sempre para o finalzinho aí da orelha Na testa Para dar aquela disfarçada No nariz também Para poder deixar ele bem fininho Do jeito que a gente gosta Dá aquela esfumadinha aí Para ajudar Passa mais um pouquinho aí Esfuma E tá mulherada E para deixar o meu contorno Com um tom mais quente Vibrante Do jeito que eu gosto Eu vou vir com esse meu Du Pó compacto Da Vult Que ele é bronzeador Iluminador E vou esfumando aí Mais um pouquinho Em movimentos circulares Tá meus amores No nariz Aplico mais um pouquinho Aí na papada E mais um pouquinho Também na frente Lembrando Que a minha numeração Desse Du Da Vult É na cor 02 Venho com esse meu blush Da Ruby Rose A minha cor É a B2 E venho com esse pincelzinho Aqui Da Macrylan Porém ele está bem velhinho Mas eu adoro ele Porque ele tem bastante cerdas E aplica o blush super bem E venho aplicando O meu blush Meus amores E agora com esse pincel Para pó Da Macrylan Eu venho tirando Todo o excesso Do pó Que eu tinha deixado Para fazer os pontos De iluminação Do meu rosto Tiro bem o excesso Aí faço um esfumado No nariz Aí também na papada Na testa Tiro bem o excesso Meus amores Para a gente não parecer Um fantasma Tá? E agora é a hora Mais querida de todas É claro É parte do iluminador É isso aí Meus amores A parte que a gente ama A gente adora o brilho A gente quer brilhar Então vamos embora brilhar Eu vou estar utilizando Esse iluminador Aqui da Belle Angel Que é o do iluminador E bronze E com esse pincel Para pó e iluminador Da Macrylan Eu vou estar fazendo A iluminação Tá bom? Ilumino bem Na maçã do rosto Ilumino aí também No nariz Essa bolinha aí Para iluminar bem No cupido da minha boca É claro Que eu mereço Nós merecemos Ilumina mais Na testa também Para ficar bem iluminada E claro Um pouquinho também No queijo Então meus amores Agora eu vou vir Com esse outro iluminador Que é o da Ruby Rose Que é o pó bronzeador Na cor 2 E para batom Eu vou estar utilizando Esse aqui que é da Queen Ele é na numeração 18 Daí eu venho aplicando O batom Por todo o comprimento Dos meus lábios Deixando eles Com efeito Bem volumoso Tipo efeito Em Kardashian E com esse meu lápis Delineador Para a boca Eu venho Fazendo o contorno Dos meus lábios Sabe? Seguindo o padrão mesmo Para poder Quando eu for passar o batom Dar aquela potencializada Boa Voltando com aquele meu Du da Natura E com o pincel Para esfumar Da Macrylan Eu venho fazendo A esfumação Rente meus cílios Inferiores Para poder fazer O acabamento Da nossa make Meus amores E com outro pincel Da Macrylan E a primeira sombrinha De marrom Que eu mostrei Para vocês Da paleta Da Ruby Rose Eu venho potencializando Essa sombra E eu vou estar Utilizando agora Para minha linha d'água Esse lápis de olho branco Que é tipo um jumbo E a marca dele É da Aniflor E para dar o acabamento Final da nossa make Eu venho voltando Com as minhas Máscaras de cílios Da vida Meus amores E venho aplicando Por todos os meus Cílios inferiores Esse DJ é so funky, man Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.